Você partiu Saudade me deixou Eu chorei O nosso amor foi uma chama Que o sopro do passado desfaz Agora é cinza Tudo acabado e nada mais Você partiu Saudade me deixou Eu chorei O nosso amor foi uma chama Que o sopro do passado desfaz Agora é cinza Tudo acabado e nada mais Você partiu de madrugada Não me disse nada Isso não se faz Me deixou cheio de saudade e paixão Não me conformo com a sua ingratidão Você partiu Saudade me deixou Eu chorei O nosso amor foi uma chama Que o sopro do passado desfaz Agora é cinza Tudo acabado e nada mais Tudo acabado e nada mais Essa música é da dupla Alcibi de Barcelo e Armando Vera Marçal Armando Vera Marçal era meu pai Como é que era seu pai? Meu pai era um crioulo de 2 metros de altura É, no duro Parece mentira Parece mentira Mas Eram 2 metros de altura no duro Crioulo boa praça Calmo Falava muito pouco E Em junho de 47 Coroa foi embora Ele estava na No escritório da RCA Vito Foi receber direito autoral E lá estava com ele Ciro Monteiro Atalfo Alves E Carlos Galhardo E disse que ele deu um sorriso E caiu no sofá E o pessoal pensando que estava brincando Porque era muito brincalhão E não E ele não Não mais retornando Aí foram ver E o velho já tinha partido Já tinha ido embora Vamos